Olá pessoal, eu sou o RupiDocs, canal de AI e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, como a gente trouxe mês passado, estou trazendo aqui novamente os jogos que estarão saindo da Playstation Plus Extra e Deluxe e as suas respectivas platinas. Então é isso aí, tanquece, a gente segura a garrafada e bora! O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolver a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluca o seu jogo que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo e ainda pegando um joguinho lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, só vontade que é isso. Bora pro vídeo! Olá pessoas, então já estou aqui com um site aleatório só pra pegar a informação mesmo, um site que eu não utilizo, não tenho nada contra, mas peguei aqui, está aqui no Google, o primeiro fonte que apareceu, porque, né, esses sites aqui costumam ser meio que copia e cola de outros sites, então acho que a informação vai ser a mesma, independente de onde você encontrar, quer dizer, é pra ser a mesma, né? Mas lembro que dá pra você pegar aqui através do seu console pra ver onde que está pra sair os jogos, tá? Através da Plus, coleções, última chance pra jogar, assim como eu falei no meu primeiro vídeo desse tipo, tá? Os jogos vão sair dia 17 de março e bora lá falar sobre eles. Temos aqui, então, na nossa lista, Bassmaster Fishing, versão de PS4 e PS5, título de pesca, olha só que interessante, não é mesmo? Jogos de pesca aí sempre aclamadíssimos pela crítica, o público brasileiro adora jogos de pesca, não podemos viver sem um joguinho de pesca e é isso aí, né, cara? Infelizmente, nunca tinha ouvido falar, mas é isso, ele estava na Plus, nunca tinha jogado, não conhecia ele, e a gente vai ver um pouquinho sobre a platina dele aqui, mas, né, jogo de pesca, não tem muito o que eu falar fora a gameplay de fundo aí, então, né, tamo junto aí, bora pro próximo. Próximo jogo, pessoal, Necromunda Under Rive Wars, título interessante, cara, ele é em terceira pessoa, mas ele é RTS, tá ligado? Ele lembra aqueles RTS padrão, né, tipo o XCOM da vida e aquele Marvel Midnight Suns que entrou agora, só que o gameplay dele é em terceira pessoa. Pô, achei interessante, achei bacaninha, mas, né, particularmente falando aqui, eu acredito que eu não vou dar uma chance não, hein, cara, papo reto mesmo, eu acho que eu tô bem, bem de boa mesmo, RTS aí, eu tô, eu tô ok, eu tô de boa aqui jogando minhas coisas. Tica em Polícia, próximo jogo aqui da nossa lista, também é um título da Extra, ele é um título de, é, comunicação, não, pô, qual que é o nome? É um jogo narrativa, né, é um jogo de narrativa, onde a gente é um policial, é um frango, vai conversando com outros animais e resolve crimes, narrativazão total, não tem muito segredo, sua platina tem algumas particularidades aqui, a gente vai comentar sobre todas elas, e é isso aí, né, Tica em Polícia é um dos jogos. Soul Calibur VI, jogo de luta aqui, que tem a presença do Geraldão, o grande Geraldão aí, o Garrett de The Witcher 3, né, e curiosamente aí, o The Witcher 2, também sabiam dessa? Olha só, Curiosidade Gamer, o Gerald, do The Witcher 3, também está presente no The Witcher 1, olha só que loucura, não é mesmo? Então, Soul Calibur VI aí, também está saindo do catálogo, platina aqui é bem demorada, e a gente fala já já. Fighting Ex-Layer, não sei se é assim que se pronuncia, Ex-Layer, não sei se seria assim, mas Fighting Ex-Layer aí, é o novo, é o outro jogo de luta no catálogo da Plus, que também está saindo do catálogo, e é um joguinho de luta, também, bem padrãozão Street aí, eu particularmente achei interessante esse, se caso eu for correr atrás de algum, seria apenas desse. Também temos aqui o R-Type Final 2, R-Type Final 2, que está saindo também do catálogo, esse que é um título de navezinha, interessante, achei bacana a gameplay, achei bacana a ambientação, mas é isso, né, não sei se eu vou abraçar, não, papo reto não. Mais um jogo de pesca aqui para a nossa lista, temos o Real Fishing Road Trip Adventure, na versão de PS4, temos ele aqui também saindo da Plus, esse que aparentemente envolve pescaria e relacionamento, olha só, simulador perfeito aí para a raça humana, apenas pescar e trocar ideia com a galera, e é isso, não tem muito que eu possa acreditar, nunca tinha ouvido falar desse jogo, não conheço, não joguei, não, essa é a diferença entre o fã e o fanboy, então eu não manjo mesmo, desculpa aí, vou ficar devendo mais informações. Everspace, título interessante, cara, eu não conhecia também, não manjava dele, mas vendo umas análises aqui, eu achei bem bacana, cara, ele parece meio que um No Man's Sky, tá ligado? Só que a estrutura dele é de nave, né, você fica só dentro da nave, e você vai pegando recursos dentro da nave ali para ter combustível e tal, eu achei bem interessante, seria bacana ali se eu soubesse da existência dele lá do começo da Plus, quando ele entrou, mas eu nunca soube dele, nunca ninguém comentou, achei bacana, talvez eu dê uma testadinha aqui nele, mas de geral mesmo, acho que eu vou deixar passar, mas dos que vão sair, esse aqui me chamou um pouquinho de atenção, se ele chegasse ali para uma Plus essencial da vida, eu testaria ele com vontadezinha, parece bacana, mas saindo da Plus, ah cara, eu estou de boa. Dangerous Golf é um título de Golf, que tem uma pegada de destruição no cenário, tem uma parada meio jogar Golf em cenários que não são exatamente um campo de Golf, então é um título bem curioso, bem interessante, não vou mentir, ele parece ser bem bacana, para falar sobre a platina, a gente vai comentar sobre a platina já já, né, mas acredito que vale a pena dar uma testada aí para quem se interessou naquele Recursor to Golf, que é um título bem bacana também, que está na Playstation Plus Extra, e é isso aí cara, o Dangerous Golf não manja muito mais a gameplay, fala por si só aí. Lembro também pessoal, caso você seja um inscrito, um amigo inscrito aí de outros lugares do mundo, Portugal, dos Estados Unidos, de Angola, sejam todos muito bem-vindos, e temos aqui o Gun Vault Chronicles, que não temos na PSN brasileira, mas está em outras PSNs do mundo, então na Plus Extra aí, caso você seja um assinante dos Estados Unidos, todos temos esse Gun Vault também, mas não temos ele para nós brasileiros, ok? E também lembro que o título Ghostbusters, né, The Video Game Remastered, título remasterizado da versão de PS3, está saindo do catálogo da Deluxe também, tá bom? A Deluxe está perdendo o jogo, olha só que maravilha, né, Sony? Pô, tá de parabéns, tirando o jogo da Deluxe, já não tem jogo nesse serviço, vai tirar o jogo da Deluxe, tá de parabéns. Mas é isso, né, Ghostbusters aí também está saindo do catálogo, infelizmente, que esse aqui eu acredito que se fosse da Extra, seria o único que eu recomendaria mesmo, cara, de verdade, porque esse aqui eu joguei, né, fiz conteúdo e tal, então é isso. Pessoal, esses aqui são os jogos, comentem aí embaixo o que vocês acham das saídas aqui, eu particularmente estou bem de boa, papo reto mesmo, não vou, acho que, dar uma atençãozinha para nenhum, não, e bora aí falar sobre as platinas dos jogos, né, lembrando, pessoal, que para a utilização aqui, para a obtenção das informações, estarei utilizando diversos sites, porque é muito jogo aqui, eu nunca nem tinha ouvido falar, e aparentemente isso está sendo meio que um consenso nessa interwebs aí desse momento, né, porque, cara, tem muito jogo aqui que não tem um puto de informação na internet, tá ligado? Então, vamos aí, né, vamos falar aqui agora de Buzz Master Fishing 2022, que falando óbvio, ele tem sim uma platina, conteúdo por DLC, também temos aqui duas, e ele não tem guia no PSN Profiles, encontrei um guia aqui do Buzz Master através do North Truth Guides, já referência a esse site, muito bom, muito relevante mesmo aqui para o canal, esse mano aqui, ele traz guias de jogos que eu nunca tinha ouvido falar, aí eu estou tacando um guia aí na internet, estou procurando algum guia, esse North aqui, ele tem conteúdo, então, realmente um site que vale a pena ser recomendado, ele tem aqui a estimativa do tempo para a sua platina de 50 horas e 3 barra 10 de dificuldade, isso porque o jogo realmente não é difícil, só tem muito grade mesmo para pegar todos os peixes, para pegar tudo que você precisa, e como padrão aqui, o guia desse cara está 100% memo, está bem gostosinho, está bem interessante, está bem bacana, mas eu lembro que é um título de pesca memo, irmão, então você tem que pescar tipo diferente de peixe, ah, pega o peixe de calcinha, pega o peixe de chapéu, pega o peixe que joga golfe, está ligado, você tem que pegar o tipo diferente de peixe, tem que pegar tantos peixes, porém, todavia, entretanto, olha só o que encontrei nas interwebs, olha só, tem um vídeo aqui nos YouTubilson, do canal Alguma Coisa 307, que eu não sei se é um mano brasileiro, mas vou deixar o vídeo aqui aparecendo na tela, não vou dar play não, mas ele está jogando o jogo em PTBR, cara. Eu não sei se é um mano brasileiro, detalhes do local, está tudo em PTBR, eu não sei se é um mano brasileiro, que sei lá, tem um nome do canal assim, mas ele fez aqui um guia de platina de 45 minutos. Como isso? Como isso é possível? É hack? É hack, Rubidog? Então, pelo que eu pude entender, ele tem um comentário aqui, que são dois arquivos do Mega, para você fazer download da versão do jogo aqui na US, nos Estados Unidos, que é a versão NA, no caso, para a gente brasileiro, é essa versão, e a versão EU aqui, que é da União Europeia, né? Então, caso você more nas Europas, é essa versão que você baixa, que é basicamente o save aqui, né? Semelhante ao que a gente tem aqui, que a galera consegue platinar atualmente o... Oh, rapaz, qual que é o nome lá do Paranauê? O Mad Max, né? Isso, a gente tem o Mad Max aí, que a galera faz a platina assim agora, né? Então, é isso, tá? Você teria que baixar aqui o arquivo, o espeto pendrive no seu console, e aí você consegue fazer a platina desse jogo em 45 minutos. Tanto é que ele pega aqui, esse mano, ele pega aqui o primeiro peixe dele, e quando ele pega o primeiro peixe, ele já pega o troféu de pegar aqui, de pescar 250 peixes. Então, ele, tipo, no primeiro peixe dele, ele já pega o troféu de farm bem chatinho aqui, eu não tô conseguindo... É que eu tô com medo de dar play, tá ligado? Que eu nunca sei se essa galera me dá strike, pô, não tem condição de levar strike não. Então, tá aqui, ó, ele já pega um monte de peixe, tá ligado? Então, é isso, dá pra fazer esse macete, fica aí a recomendação do vídeo desse mano aqui, ok? Então é isso, Bassmaster, não vou correr atrás da platina, não vou fazer nada, mas fica aqui as informações, tá bom? Próximo jogo, então, pessoal, é ele, o Necromunda Underworld, Five Wars, título que eu também não conhecia, RTSzinho aqui, com visão em terceira pessoa, não manjava, falando óbvio, ele tem que ser uma platina de 0.1 de raridade, bem raro mesmo, não tem nenhum conteúdo adicional, e temos aqui um guia no nosso maravilhoso PowerPix, PowerPix aí sempre fazendo conteúdo no melhor esquema possível, né, cara? PowerPix aí é minha inspiração eterna, então, PowerPix aqui tem um guiazinho setando a sua dificuldade, calma lá, calma lá, tava lendo aqui o guia, setando a sua dificuldade 4 barra 10, 10 a 15 horas para ser feita essa platina. Porém, pelo que eu tava vendo aqui, pessoal, o jogo não é difícil, só que ele é bem RTS, tá? Então, assim, se você viu aí, pô, nossa, platina em menos de 20 horas, vou pegar, vou abraçar, se você não curte RTS, né, que é Real Time Strategy, eu confesso que é meio complicado você abraçar o jogo, tá? Porque a gameplay dele aqui, eu, que já consigo passar pano pra muito tipo de gameplay, que eu acabo não gostando por conta do canal, né, pra trazer conteúdo, cara, eu acho parado, tá ligado? Então, assim, se você, assim como eu, né, acha parado esse tipo de jogo, dá uma olhada numa gameplay antes, na humilde, dá uma olhadinha aí, vê se você curte, vê se você acha da hora, porque, né, não parece ser a parada mais dinâmica do mundo não, mas parece interessante, não vou mentir, parece interessante, mas eu acho que não é pra mim não. Então, é isso, guia no PSN, no PowerPix aqui, maravilhoso, cheiroso, crocante, e bora pro próximo. Nosso próximo jogo é o Chicken Police, olha só, Chicken Police que é um jogo de narrativa, onde temos aqui uma platina 2.8 de raridade, não é tão rara, e nenhum conteúdo adicional. Temos aqui um guia no Playstation Trophy, está.org, o guia aqui, se é transitividade 3.5, 6 a 8 horas para ser feita a platina. Mas eu lembro que temos também um guia desse jogo aqui, lá no canal do PG, Grande PG, e aí PG tamo junto, Grande PG fez um guia de platina desse jogo aqui, falando bonitinho o que você tem que fazer, ah, seleciona tal item, aí pega tal item, pega panela, coloca panela na cabeça, grita, aí você pega todos os trofóis perdíveis, seguindo o guia do PG ali, então é isso, é sucesso. Grande PG aí, que eu descobri, quando eu participei do podcast do PG, que eu conheci o PG já antes, dele fazer conteúdo pra internet, e antes de eu começar a fazer conteúdo pra internet também, e a gente se encontrou, no canal dele. Então é isso, tamo junto, PG, e tico em polícia, né, é ok, eu não vou correr atrás não, mas né, pra quem quiser uma platinazinha aqui, pô, em menos de duas horas, seguindo o guia do PG, acho que é ok, tá ligado, acho que dá pra fazer bonito, então, é isso. Temos agora, pessoal, o Soul Calibur 6, Soul Calibur 6, que falando óbvio, ele tem uma platina, 0.5 de raridade, bem rara mesmo, não tem nenhum conteúdo adicional aqui, e temos um guia no Powerpix também, Powerpix, que tem um guia do Soul Calibur aqui, bem completinho também, padrão Powerpix, tá um pouquinho lento aqui, por quê, por quê? Não sabo, e o Powerpix que tem um guia aqui, bem completo também, cheio de informação, e a sua platina é demorada, tá, 50 horas aqui para ser feita sua platina, por conta disso, mano, é jogo de luta com troféu online, patrão, não tem muito o que falar não, tá ligado? Jogo de luta, quando tem troféu online, você sofre, mano, ou você farma com um amigo, ou você tem a sorte de fazer as coisas, aqui no Soul Calibur, parece que não é tão absurdo não, mas, é coisa de tempo mesmo, cara, é coisa de você ir jogando, coisa de você ir grindando, então assim, eu particularmente, não vou correr atrás do Soul Calibur, acredito que desses aqui, eu vou chegar a comentar aqui, que eu acredito que eu vou correr atrás aqui de alguma coisa, mas, é isso, então, cara, de fato mesmo, eu acho que eu estou bem de boa, papo reto. Nosso próximo jogo, pessoal, é o Fighting X Layer, que tem assim, uma platina 1.2 de raridade, esse daqui, que tem um guia no PSN Profiles, e esse que é um guia bem mais simples, do que o que a gente está vendo antes, do Soul Calibur. Aqui, então, a gente tem um guia que está acertando a sua dificuldade como 4 barra 10, e apenas 15 horas para ser feita essa platina. Vocês estão vendo aqui que tem muito troféu online, porém, todos esses troféus online aqui, eu fiz questão de ler o guia aqui bonitinho, para passar a informação correta para os senhores, nada aqui pede para você ganhar, então são troféus de luta online, que não pede para você ganhar, e mano, o grind dele não é assustador não, o grind dele é bem ok, tá ligado? Troféu de luta aqui, de ouro, é só para você jogar, não tantas partidas, 10 partidas ranqueadas, tem que jogar 30 partidas ranqueadas também, mas porra, bem tranquilinho também, tem que jogar partida com um player, que está um rank acima do seu, então, acredito que não é tão complicado não, esse daqui, talvez eu dei uma baixada, para dar uma testada, hoje provavelmente a gente consegue dar uma caminhada boa, na platina do Prince of Persia, então, esse aqui talvez eu dei uma testada, e futuramente aí a gente traz um conteúdo, desse fight EX Layer, ou X Layer, não sei, e é isso cara, interessante, interessante, platina fácil, e esse aqui eu acho que eu vou atrás, esse aqui eu estou pensando, em correr sim atrás dele, mas vamos ver como é que vai ser, temos agora pessoal, o R-Type Final 2, que é um titulozinho de navinha, 0.1 de raridade, não temos um puto, uma grama de informação, desse jogo nas interwebs, então, sempre que eu faço aqui, temos aqui conteúdo de DLC, tá bom, 3 DLCzinhas aqui, 4 DLCzinhas, 5, 6, 7, 8, meu Deus, 9, 10, caramba, 10 DLCs aqui, do R-Type, Final 2, e, o que eu faço aqui, sempre que o jogo não tem informação nenhuma na internet, cara, e tem uma galera que platinou, mas não tem nenhum guia bacana para seguir, eu sempre venho aqui, raridade, e vejo o que a galera mais tem trabalho para pegar, e rapaz, temos aqui o troféu que é para você começar o jogo na dificuldade R-Typer, ou maior, e finalizar o jogo, finalizar a última missão, sem crashing, sem quebrar nenhuma vez, então, basicamente é um jogo onde você tem que zerar sem morrer, eu particularmente, vendo esse tipo de troféu, já fico meio assustado, já fico meio, né, meio cacar as orelhas em pé aqui, já fico o cu ralado, então, assim, eu, não vou, não vou arriscar não, cara, papo reto mesmo, vou ficar de boinha, se for para testar esse R-Type aqui, só para dar uma jogadinha, porque eu acho até que interessante o jogo de navinha, tá ligado, acho bacana, mas eu acredito que vai ser só isso mesmo, cara, se tiver algum macete, mega, ultra, blaster, e cinco estrelas, para você conseguir fazer, essa dificuldade mais alta, sem morrer nenhuma vez, eu não consigo encontrar na internet, se vocês souberem, né, de alguma cena, ah não, o Rubidog faz o Konami Code, coloca a skin rosa, com arco-íris, que você não leva dano, tá ligado, se você sabe de alguma coisa assim, comenta aí embaixo, porque, aparentemente, não tem nada disso, então, né, vida que segue. Próximo jogo aqui, pessoal, é o Wheel Fishing, Road Trip, Adventro, que tem sem uma platina, também não temos uma grama de informação na internet, e eu ordenei aqui, através da raridade, e vemos que, os troféus mais difíceis aqui, mais raros, né, entre aspas, são de você craftar todos os itens, né, então, cara, não é um jogo muito complicado não, porém, temos aqui, bagulho envolvendo, é, fazer o, ver o final secreto, eu, pela minha falta de, de familiaridade com o jogo de pesca, e por eu nunca ter ouvido falar nesse jogo, eu não acho que eu vou abraçar, porque, para eu descobrir, por conta própria, sem muita informação na internet, apesar de ter aqui, 30 ponto, é, 2.9 aqui, de raridade, na, na, na PSN da platina, apesar disso, eu, particularmente, não, não abraçaria não, cara, se você tiver interesse aí, curte jogo de pesca, quiser descobrindo as coisas aí, aos poucos, porque, de fato, é, é aquilo, cara, é a lista da plus aqui desse mês, que tá saindo, tá ligado, não tem muita informação de nada, cara, não tem informação dos jogos que estão saindo não, tá ligado, então, fica meio complicado, mas é isso, tá, temos aqui, o, a lista do PSN Profiles, mas, nada que seja relevante mencionar aqui, de dicas, tá bom, só a dica ali, de um troféu, outro espaçado, um troféu aqui, outro troféu ali, só em vídeos aleatórios, e coisas do tipo, mas, guia, guia mesmo, que vale a pena citar aqui, não temos não, beleza, então é isso, temos agora, o Averspace, que eu achei bem interessante, 0.4 de raridade, temos aqui, conteúdo adicional, temos uma DLC, e apenas isso, tem uma platina então, e o jogo, conta aqui com guia, no PSN Profiles, não, no Playstation Trofiles, tá, guia no Playstation Trofiles, de 36 a 50 horas, estimativo aqui, para a platina em 100%, e a gente tem aqui, um jogo que é demoradinho, por conta do seu grind, tá, tem bastante grindzinho aqui, porém, eu lembro que é uma gameplay, bem interessante aí, para quem curte essa parada, de exploração de universo, exploração de espaço, eu achei bem bacana, tem bastante informação aqui, no guia do Playstation Trofiles, mas eu particularmente, acredito que eu não vou abraçar não, tá, achei bacana, se ele vier na Plus Essencial, um dia aí, eu acredito que eu daria uma testada boa nele, cara, porque eu vi umas gameplays aqui, vi umas análises, achei bem legal, bem bacana a ambientação, mas é isso, para a platina mesmo, eu estou de boa, não vou abraçar não. seguindo aqui, agora pessoal, temos o título, que é o Dangerous Golf, Dangerous Golf, que tem que ser uma platina, falando, 1.1 de raridade, e temos aqui, um guia no PSN Profiles, um guia no PSN Profiles, setando a sua dificuldade, e o seu tempo, de 6 barra 10, e um total de horas aqui, de apenas, somente, solamente, 90 horas, por quê? Por quê? Então vamos lá, o jogo, como vocês estão vendo aqui, tem muito troféu Co-Op, tá, esses troféus Co-Op, eles são para você completar, todas as medalhas, no modo Co-Op, então você vai ter que jogar, bastante ali, ou conectado, ou então, um Co-Op de sofá, e garantindo, que está todo mundo, tentando fazer, o máximo bonitinho ali, certinho, tá ligado? Além disso, ainda temos gameplays aqui, online, que você tem que jogar, com a galera, e gameplays aqui, e troféus aqui, relacionados, a ações específicas do jogo, cara, difícil, trampo, complicadinho, particularmente falando aqui, se você quiser jogar uma platina, jogar um jogo, e platinar um jogo de golfe, tem o Cursor to Golf, cara, o Cursor to Golf, eu achei bem legal, mas é isso, tá, um jogo de golfe interessante, se você quiser dar uma testada, acho que vale muito a pena, mas para correr atrás da platina, recomendo começar para ontem, tá bom? Porque 90 horas, não é pouco tempo não, é muita coisa, e aparentemente, o guia aqui está bem completo, tá, então, vale a pena aí, para pelo menos, a galera que quiser, dar uma testada. Falando agora, apenas com o pessoal, que é de Portugal, você quer Portugal, de Angola, fique sabendo que você tem aí, possivelmente, o jogo, Gunvolt Chronicles, que não tem uma platina, tem apenas o 100%, mas é isso, tá, título que não temos na PSN brasileira, o porquê de Ono Sabo, então, é isso, temos aqui um jogo, que não temos acesso, mas a galera aí tem, e falando do jogo da Deluxe, temos aqui também, o Ghostbusters, que tem um guia de platina, na PSN Profiles, e também temos aqui, um guia de platina no canal, que tem um guia de platina, bem completinho no canal, e eu explico tudo bonitinho, sobre essa platina, que é de fato, cara, o único jogo que eu recomendo de verdade, cara, se você tem a Deluxe aí, não jogou Ghostbusters, é um título que ele tá implatinável no PS3, porque ele tinha troféus online, e se for bacana aí, se você curte a propriedade intelectual, de Cato Fantasmas, eu acharia bacana dar uma testada, e possivelmente ver o guia do canal aí. Pessoal, é isso então, tamo junto, eu sou o Bidóx, comenta aí embaixo se vocês vão jogar algum desses jogos, se vocês vão querer garantir a platina de algum deles, não é isso então, valeu, falou, e foi isso.